E fiquem ligados que até o dia da luta vai rolar muito conteúdo top aqui para todos os fãs. E a gente vai tentar mostrar ao máximo aí tudo que acontece por trás dos bastidores, apesar de todo... E a gente vai tentar mostrar ao máximo que a gente vai ter agora. E aí 3 primeiros rounds Pessoal rapaz, rapaz Hoje foi ruim, mas vai ser pior Depois pior ainda Depois pior ainda Ele tá sabendo, hoje é SPAR Como é que vocês fazem isso? Você tem que trabalhar Tá foco com o cara Tá foco com o cara Trabalha o que vai ser Fim esperado Como um atleta cansado E as mulheres sentando O urso P.I.P. P.I.P. Faz igual Só muda a conta Aquele é do Rio de Janeiro Superstar No Rio de Janeiro Superstar E no Estados Unidos Nós rasgaram tudo Os protestantes Como você diz protestantes? Protestantes de Trump Rasgaram tudo Sim Olha o que aconteceu Eu recebi isso Do presidente da Mongolia Eu fui pra Mongolia E era 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 Como você disse E você vai ver a diferença A carreira E o coach É Aí eu falei Que é muito comum Pra quem tá com Cagaço Pra quem tá já com a mente quebrada Falar né Sobre doping Paulo Eu ia perguntar A Adesanya Parece que está preocupada De seu testamento anti-doping Antes da guerra O que você tem que dizer Ele tá preocupado Que eu não tô fazendo testes E eu acho que o E agora ele sempre tem que ficar preocupado Com as pernas dele Porque eu vou Também poder quedar Tô na raizada Aí o capitão falou Que ele tá Ele tá tomando Ele tá tomando Fazendo muito treino Todo dia E agora E agora Israel tem que estar preocupado De ele estar Paulo Estava perguntando A Adesanya Parece que está preocupado De seu testamento anti-doping Antes da guerra O que você tem que dizer De isso? Quer dizer algo De ele? Isso é Muito comum Para o cara Que O cara 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 Não sabe O cara O cara Todo mundo Cidão É O cara O cara Não sabemos O cara É O cara É Aza O cara O cara O cara Aza 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 Eu estou na raizada. Olha, tem uma raizada aqui. E outra aqui. Oh my God. Isso é muito ruim, bicho. Olha. The night fucked me up. He kicked my head. Underground. Oh, do something. Overhand. Yeah. Ah, yeah. Go, go, go. Oh my God. Elbows, elbows. Elbows. Yes. E aí You. E aí Obrigado por assistir.